Fala galerinha, aqui é o Raul Mário trazendo mais um vídeo pra vocês, esse vídeo maravilhoso da Asta Network Esse projeto maravilhoso direto da blockchain da Polkadot Pra quem gosta da Polkadot também é um excelente ativo A Asta Network no dia de hoje tá subindo 5.8% custando 0.24 centavos de dólar A sua capitalização de mercado tá em 767 milhões de dólares com uma subida de 5.09% O seu volume nas últimas 24 horas teve uma queda de 11.94% e ela transacionou 46 milhões de dólares O seu supply circulante é de apenas 3 bilhões de tokens, um token maravilhoso Acho que esse token vai valer mais de 1 dólar E pra você que gosta das minhas análises, as minhas informações, as minhas notícias Aproveita, deixa seu like, inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos Lembre-se, nada que eu falo aqui no meu canal é recomendação de compra e de venda E seu like é muito importante para o crescimento do meu canal Pra quem não conhece, esse aqui é o site da Asta Network Eu tava dando uma olhada nele E o que que essa moeda faz? A Asta Network é uma plataforma de contratos inteligentes De várias cadeias que suporta várias blockchains e máquinas virtuais Ela é um Ruby WISM mais EVM no Polkadot A Asta Network conecta o ecossistema Polkadot, a Ethereum, Cosmos E todas as principais blockchains de camada 1 Ela consegue fazer a sua integração Ela tem DeFi, NFTs e DAOs Pra sua governança A maioria das moedas tem esses 3 projetos no seu portfólio A Asta Network é uma porta de entrada para o futuro multicadeias Conectando várias blockchains de camada 1 ao Polkadot por meio da Asta Network É mais ou menos essa informação visual aqui O que acontece? A sua conexão ao Polkadot através da Asta Conecta todas as outras redes Esse aqui, pra quem não conhece, é o Twitter da Asta Network em português E pra quem gosta do inglês, tem ele em inglês também A Asta Network é um Ruby de contratos inteligentes Da Pachem da Polkadot Aqui tem algumas notícias, algumas coisas Eu vou especificamente falar dessa notícia aqui Que são as atualizações da semana Sobre a Asta Network Lançado a Asta Pass Na Build to Earn 350 mil seguidores no Twitter 3 milhões de transações na sua rede de blocos 250 carteiras criadas Listado na Max Global Na Debit Radar Na Ocoin Parcerias com a AirGap E a Playmini Tá pessoal? Oficial A Erin Solt NFT Está chegando Eles vão implementar o projeto NFT Que está por vir E vai dar mais uma Usabilidade pra moeda E uma nova cara pra Asta Network Pra quem gostou Esse aqui é o tweet da Asta Sempre traz notícias novas Recomendo a vocês darem um pulo aqui no Twitter E darem uma olhada nas notícias Agora vamos para o gráfico Vou começar no gráfico semanal E o gráfico semanal Vejam bem que ela teve toda essa subida aqui E ela não fez uma retração apropriada Porra Romário Por que você fala em retração apropriada Ativo em tendência de alta Pessoal Ela saiu desse fundo aqui Dessa consolidação Desse último fundo E não fez nenhuma retração Reparem que o máximo que ela chegou Foi perto do 38 de Fibo Desde esse último fundo aqui Imaginem bem que todo ativo Tem que fazer uma correção Perto do 50% Perto do 61% de Fibo Pra depois dar uma subida Ou ela vai explodir na alta mesmo Tá entendendo Você vai bater aqui no 38 E vai deslanchar pra alto Vamos voltar aqui agora no diário Vocês vão ver que ela tá fazendo Um padrão igual Tá Mas tá em topos e fundos ascendentes Aqui a gente tem Um fundo mais baixo Que esse fundo aqui Teve uma consolidação E agora ela deixou um topo E aqui ela deixou um fundo Que eu vou usar como suporte Que é esse último fundo aqui Vou considerar aqui Que teve mais toques E aqui é sua resistência Ela tem outra resistência aqui Que é o topo Lá perto dos 33 E aqui perto dos 29 Vou marcar de verde Porque tá acima da Dessa linha Então ela é um suporte Ela fez uma bandeira Estourou Entregou um alvo de Fibo Pra cima Tá pessoal Alvão de Fibo aqui Maravilhoso Bem bonitinho Pra vocês que gostam de Fibonacci Acompanha os meus vídeos Eu acho que Fibonacci É uma das melhores ferramentas do mundo Pra você traçar um padrão Um parâmetro de alvos Ou um parâmetro De reentrada De correção Para os ativos Ela bateu nos 50% de Fibo E já deixou Essa resistência E fez uma correção De toda essa fundo Vamos ver aqui Quanto ela já corrigiu Desde todo esse fundo Aqui Que esse aqui É o último fundo E aqui É o último topo E vamos lá Fazer análise De toda essa correção Ela chegou perto Dos 178 De Fibo Vejam bem agora As médias Estão viradas Pra cima O Bitcoin Tá querendo subir Nessa última hora As últimas duas horas O Bitcoin Tá subindo E aí as criptomoedas Deram uma animada Caso o Bitcoin Volte a cair Você desconsidera Toda a minha análise Porque a criptomoeda Infelizmente Vai acabar caindo Tá Não adianta Se o Bitcoin As criptomoedas Caem também A não ser que ela Esteja em Muito forte E alta Entre o volume Comprador Mas no diário Parece que ela vai Estacionar E vai deixar Um fundo aqui Mas por que Raul Mário Nesse lugar E ela vai deixar Um fundo Vejam bem Que aqui Era o último topo Ela voltou Pra testar Testou uma vez Tentou testar a segunda Se perder Esse topo Dos 25 A gente vai ter Uma subida Pra alta Podendo vir Testar Novamente Esse topo aqui Ou consolida Ou rompe E dá mais alvos De fibra Pra cima Caso ele rompa Esse topo Nos próximos dias O que que vai ficar De alvo Para o pessoal Que tá mais otimista Como eu também Estou otimista Vamos ter esses alvos Aqui Para cima O alvo maior De 100% De fibra É o 44 Os outros alvos Menores Que é onde Os treinos Eles costumam A parar 617850 Ficam em 41 40 E 38.9 Esses são os alvos De fio Pra cima Caso caia Aí a gente vai ver O comportamento Do preço Para o mercado Vamos dar uma olhadinha Rápida No gráfico De 4 horas Vejam Que o gráfico De 4 horas Tá dentro De um canal De baixa Depois de toda Essa subida Que é o canal Do pullback Olha que coisa Mais bonita Pessoal E agora Ele está Querendo testar O topo Desse canal Aqui Caso ele rompa O topo Desse canal Ele vem fazer O teste Dos 29 E posteriormente Dos 33 Caso ele perca O fundo Desse Que entrou Volume Comprador Podemos Podemos Vim O teste Do fundo Do canal Ou essa Linha Que foi Rompida Aqui Nesses últimos Dois topinhos Que se formaram Nos tempos Gráficos Mais curtos Tá Mas o canal Aqui está Muito bonito Está com cara De rompimento Está com cara De tendência De alta De força De alta Para o dia De hoje Tá Essa foi Minha análise Da Asta Network Pra você Que gosta Do meu conteúdo Que gosta Desse conteúdo Maravilhoso Eu faço Com muito amor E carinho Para vocês Aproveitem Inscreva-se No canal Compartilhe Esse vídeo Deixe o like O seu like É muito importante Para o crescimento Do meu canal Lembre-se Nada que eu falo Aqui é recomendação De compra De venda E foi Galerinha Aquele abraço